O local é de difícil acesso, mas isso não foi problema para os homens que invadiram esta casa na madrugada de hoje. Eles procuravam pela líder comunitária Rosenira Soares de Souza, de 47 anos, que morava aqui com o marido. Bateram na porta, aí o esposo dela disse não abre, aí ela não ia abrir, aí chamaram o nome dela, aí ela foi ver quem era. Quando ela abriu, eles já vinham com a arma para atirar nela, aí ela tentou fechar a porta, eles empurraram, quebraram e entraram. Três entraram e atiraram nela. Familiares que preferem não se identificar acreditam que o crime tem a motivação política. Rosenira vinha sendo ameaçada desde que ganhou a eleição para líder comunitária do bairro onde mora, em junho deste ano. Estava o esposo dela ao lado dela, e ele disse também que para não atirarem nela, não matarem ela. Eles disseram que não era nada com ele, só era com ela, era por questão política, por isso que estavam fazendo aquilo. No local impera a lei do silêncio e nenhum dos vizinhos se sentem à vontade para falar sobre o assunto. Eu estava dormindo em casa quando eu escutei os tiros, mas eu não sei de nada, eu não vi nada, mas foi muitos tiros. E depois, com mais de uns 10 minutos, atiraram mais lá para cima, mas foi muito feio, muito feio mesmo. A investigação do crime está sendo conduzida pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso.